Caríssimos, vou fazer um exercício agora em que nós vamos recordar várias coisas. Nós vamos recordar regras de derivação, produto, quociente, regra da cadeia e os critérios de ponto de máximo e mínimo. A criteste da segunda derivada e o conceito de ponto crítico. Então várias coisas que nós vimos ao longo da disciplina vão ser recordadas. Olha o enunciado, dada uma função, aqui é a função logaritmo, 3 mais 2x quadrado, observe que essa função está definida para todo x. O logaritmo só está definido para x positivo, mas como aqui eu tenho 3 positivo e quadrado, isso é positivo para todo x. Então ela está definida na reta real toda. Logaritmo de base e, como eu tenho insistido com vocês, a base e é a base mais importante que aparece, é a base mais presente nos fenômenos naturais, nos fenômenos aplicados nas ciências naturais. A base e aparece com muita frequência. Por isso essa ênfase nas disciplinas de cálculo em logaritmo de base e e em exponencial de base e. Contrário do ensino escolar médio, em que a ênfase acaba sendo nos logaritmos de base 2 e 10, que são os mais fáceis de calcular. Então naquele contexto, no contexto da sala de aula do ensino médio, é natural que nós trabalhemos com logaritmo de base 2 e base 10, porque são as contas, as contas ficam mais tratáveis e a gente consegue introduzir para o aluno o conceito de logaritmo sem nos perdermos nas dificuldades de contas. Quando nós olhamos num nível mais universitário, num nível superior, pensamos no uso que se faz também da matemática, é aí como suporte para as outras ciências, para as ciências naturais, a gente coloca muito mais ênfase na base e. Então está aqui, a função logaritmo nessa base. Eu peço para obter a primeira e a segunda derivada, isso é uma aplicação da regra da cadeia e outras regras de derivação, e em seguida estou pedindo para obter e classificar os pontos críticos. Então vamos fazer as duas coisas. Parte A, primeira e segunda derivada. Primeira derivada nós vamos derivar pela regra de derivação de logaritmo, associado com a regra da cadeia. Qual é a regra básica de derivação do logaritmo? É 1 sobre. Então a derivada do logaritmo é 1 sobre a função que está aqui, 3 mais 2x². Agora, por causa da regra da cadeia, vezes a derivada disso. Se fosse só logaritmo de x, era 1 sobre x. Como é logaritmo disso tudo, é 1 sobre isso tudo, vezes a derivada disso tudo. Derivada de 3 é 0, de 2x² é 4x. Vezes 4x. Que eu posso escrever como uma fração, 4x sobre 3 mais 2x². Agora eu vou derivar de novo. Derivar de novo essa função. Agora a derivação é pela regra da derivada do quociente. porque eu tenho 4x sobre 3 mais 2x². Então, em cada contexto, você vai ver a regra de derivação que se aplica. Nesse contexto é a regra do quociente. Como que é a derivada do quociente? Derivada do de cima, vezes o de baixo. Então, derivada do de cima, 4, vezes o de baixo. 3 mais 2x². Menos o de cima pela derivada do de baixo. Essa regra é importante saber. Derivada do de cima, vezes o de baixo. Menos o de cima pela derivada do de baixo. Derivada do de baixo é 4x. Sobre o quadrado do que está embaixo. Estão repetindo. Regra da derivada do quociente. Derivada do de cima, vezes o de baixo. Menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. Tudo isso sobre o quadrado do denominador. Quadrado do de baixo. Simplificando, nós encontramos 3 com 4, 12, 8x² aqui, esse 4, 8x², menos 16x². Então, mais 8x², menos 16x². sobre o quadrado do de baixo. Finalmente, a segunda derivada é igual 12, menos 8x², esse mais 8, esse menos 16, sobre o quadrado do de baixo. Então, obtive a primeira e a segunda derivada da função. Na parte B do exercício, eu peço para achar os pontos críticos e classificar. Obtenha e classifique os pontos críticos. Como que eu obtenho o ponto crítico? Definição de ponto crítico. Para que um ponto seja crítico, eu preciso que a primeira derivada, a f' seja zero. Então, eu igualo a derivada a zero. Derivada está na linha de cima. 4x sobre 3 mais 2x² igualado a zero. quando que esse quociente é zero. Uma fração, um quociente, só é zero se o numerador for zero. Então, para que isso seja zero, o de cima tem que ser zero. 4x igual a zero, ou seja, x igual a zero. Então, essa é a primeira parte. x igual a zero é o único ponto crítico. agora eu vou classificar esse ponto crítico. Como é que eu classifico se um ponto crítico é de mínimo ou de máximo? Teste da segunda derivada. Então, vamos olhar a segunda derivada. A segunda derivada é calculada em zero. A segunda derivada está escrita aqui, nessa última linha. quando calculado em zero, a segunda derivada fornece 12 menos 8 vezes zero ao quadrado, claro que vai dar zero. 3 mais 2 vezes zero ao quadrado, esse pedaço também vai dar zero. Ou seja, a segunda derivada vale 12. A segunda derivada é calculada em zero. Vale 12. Isso aqui dá zero, dá 3 ao quadrado, 9. 12 nonos pode ser simplificado por 3. 4 terços maior que zero. Então, x igual a zero é ponto de, o que diz o critério da segunda derivada? Que se a segunda derivada é positiva, o ponto é de mínimo. Então, x zero igual a zero é ponto de mínimo local. E com isso, nós classificamos os pontos críticos que só tinha, na verdade, só tinha um. Então, obtivemos e classificamos os pontos críticos. Está ok? E com isso aqui.